O investimento no ensino superior é fundamental para garantir o aumento da qualificação da nossa população. A aposta no conhecimento e na educação representa e tem representado sempre um objetivo central no programa do Governo. Num espaço insular como o nosso, a Universidade da Madeira reforça a autonomia, aumenta o conhecimento e promove a inovação. A Universidade da Madeira tem cumprido a sua missão, ou seja, a missão de formação de quadros superiores, bem como possui um papel de relevada importância para o desenvolvimento da nossa região aos níveis sociais, económicos e culturais. E tem ainda, e formou ainda ao longo dos últimos 30 anos, cerca de 12.500 alunos. Neste sentido, a Universidade da Madeira necessita de um aumento da sua dotação, no sentido de garantir e alavancar o seu crescimento e manter a sua estabilidade. Estando a Universidade da Madeira a cumprir a sua missão, compete ao Estado português proceder à revisão e quantificação dos sobrecustos inerentes à condição insular, nomeadamente por via dos condicionamentos geográficos, territoriais e demográficos. Neste sentido, entendemos ser fundamental definir um regime compensatório para a Universidade da Madeira e para a Universidade dos Açores, tendo em vista o diluir das evidências simetrias, assegurando igualmente o cumprimento do princípio da continuidade territorial. As verbas desmobilizadas para o Orçamento de Estado às universidades insulares não contemplam qualquer majoração que permita aliviar os sobrecustos da ultraperiferia e da insularidade. Exemplo disso foi também, recentemente e no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, a não aprovação do subsídio de insularidade para todos os funcionários das nossas universidades. Relembro que o Governo da República assinou um contrato com as universidades em julho de 2016 que previa, em diversas medidas, a estabilidade do financiamento público às universidades. O referido contrato e o respectivo financiamento tem sido sucessivamente adiado por parte do Estado português. Por outro lado, a Universidade da Madeira é uma universidade pública portuguesa que menos verbas recebeu do Orçamento de Estado. Comparando a Universidade da Madeira com a Universidade dos Açores, a Universidade da Madeira teve uma dotação inferior a 42%, sendo que estas são duas universidades que, por via da insularidade, apresentam muitas dificuldades do mesmo cariz. Entendemos que cabe ainda ao Governo da República que delegencie no sentido de providenciar às universidades insulares formas alternativas de financiamento. Por exemplo, a Universidade da Madeira deverá ter acesso aos fundos estruturais, ou seja, aos programas operacionais Portugal 2020, de que podem beneficiar todas as universidades de Portugal continental. A equidade no acesso aos fundos estruturais de todas as instituições do ensino superior, independentemente de se situarem no continente ou nas regiões autónomas, é algo que se impõe. Muito obrigada. 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 Obrigada.